O estado de hibernação, o dito hibernar, diz assim, salva o estado da área de trabalho no disco rígido e desliga o computador. Percebe que na história do hibernar tem a descrição de que ele desliga o computador, inclusive desliga por completo, mas antes de desligar o computador, o hibernar salva todo o estado atual da área de trabalho lá no disco rígido. Professor, o que é salvar o estado atual da área de trabalho? É pegar todas as janelas que estão abertas na área de trabalho, nas suas posições com seus arquivos e salvar no disco rígido. Isso significa que quando tu ligar o computador de novo, porque no hibernar ele desliga o computador, quando tu ligar o computador de novo vai novamente ser carregado o Windows e carregada de volta aquela área de trabalho para o sistema. E aí vai aparecer a área de trabalho com as mesmas janelas do Word, do Excel, do PowerPoint que tu deixou na área de trabalho com aqueles arquivos em edição. Então, quando nós falamos da opção hibernar, primeiro salva o estado atual da área de trabalho no disco rígido, isso é fato, e depois desliga o computador. E o interessante é que desliga por completo o computador, não desliga parcialmente. Então, interessante essa análise, porque tem muita gente que acha que o hibernar não desliga o computador. Vamos olhar na prática, então, a história do hibernar. Acompanhe a mesma coisa de antes, né? Está aqui o meu computador com a área de trabalho, com uma janela aberta, só que agora eu vou clicar lá no menu iniciar, nas ações do botão de energia, eu vou escolher a opção hibernar. Olha o que acontece. Bem, primeiro, o hibernar salva todo o estado da área de trabalho lá no disco rígido. Então, está lá no disco rígido. Ele pega aquele estado da área de trabalho que eu estou usando e salva isso lá no disco rígido. Depois, o hibernar desliga o computador por completo. Isso, claro, que leva um certo tempo, porque, diferente da suspensão ou do suspender, que não salva e não desliga o computador, é mais rápido. O hibernar é mais demorado, porque primeiro ele teve que salvar o estado atual da área de trabalho lá no disco rígido do teu computador. Depois, ele teve que desligar o computador por completo. Isso já levou um certo tempo. Quando agora tu ligar o teu computador de novo, então agora eu vou ligar aqui o meu computador, o que ele vai fazer? Ele vai retomar, carregar o Windows, vai retomar o estado da área de trabalho de volta para o sistema. E aí tu vai poder usar o teu computador a partir daquele ponto, dando a impressão que o computador não tinha sido desligado, porque apareceu a tua janela dos teus programas abertas na área de trabalho, na mesma posição em que estavam, e com os mesmos arquivos em edição. Então o usuário liga o computador, saindo do hibernar, e volta à área de trabalho, constar da mesma maneira, dando a impressão, vou repetir, que o computador não tinha sido desligado. Mas o que provou que o computador de fato foi desligado? Bem, professor, demorou um tempão. Então, exatamente, no hibernar demora muito tempo para colocar no hibernar, e depois demora um certo tempo para retornar do estado do hibernar, porque o computador, vou repetir, estava desligado. E no hibernar, essa é a característica, o computador é completamente desligado, certo? Então, repetindo aqui a operação de como acontece o hibernar, só para tu entender. Primeira coisa, então, salva o estado atual da área de trabalho lá no disco rígido do computador, e depois desliga o computador por completo. Quando tu ligar de novo o teu computador, ele vai recarregar o Windows, vai carregar o Windows novamente, vai carregar de volta aquele estado da área de trabalho que estava gravado lá no disco rígido, de volta para o sistema, e tu vai passar a usar o computador a partir dali, com os mesmos arquivos, janelas e programas abertos. Esse é o hibernar. Bem... Legenda Adriana Zanotto